Gente, eu fiquei com vontade de chorar porque o menino fez gol Porque ele quase nunca joga, né? Ele sempre fica no banco Aí deve ser muito difícil pra ele entrar e jogar Aí ele entrou e jogou e perguntou Gente, eu fiquei com vontade de chorar porque o menino fez gol Porque ele quase nunca joga, né? Ele sempre fica no banco Aí deve ser muito difícil pra ele entrar e jogar Aí ele entrou e jogou e perguntou